Chegou o dia, essa será a última quarta-feira que nós usamos roxo, minha gente, porque o final dessa série que ninguém queria, mas que acabou roubando nossos corações, vai chegar. Sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd, eu sou Giovanni Zola. E nesse vídeo, minha gente, de esquenta para o final de Agatha desde sempre, com várias teorias novas e suculentas pra vocês, e a gente não poderia deixar de lembrar dela, Lilia Caldero, pois o roteiro desse vídeo está baseado nas suas previsões do episódio 7. Lembrando que ela morreu após se sacrificar pra salvar Billy, Agatha e Jennifer das set de Salem, que estão mortas, galera. Pelo menos até onde a gente sabe. E ela previu e avisou a todos de que a morte, na verdade, estava sempre com eles. Eu finjo que não percebo, mas tudo está sendo observado. Então vamos relembrar suas previsões? Ela, Lilia, como a viajante, se considera a rainha de copas, que estava em busca do que estava faltando. O Três de Ouros, o seu Colven, que dava sentido a ela após a morte do seu primeiro Colven, isso foi uma superação de traumas. O caminho atrás era o Valete de Pausa, onde a gente relembra tudo que elas já passaram, toda essa dor e sofrimento. E o caminho à frente é a Alta Sacerdotisa, o que se diz muito quando a gente está lidando com bruxas ali. Então eles têm que atravessar esses obstáculos, que é representado através do Três de Espadas, passar por uma transformação que é representada pela torre invertida, para chegar ao seu destino final, a morte. Todas essas cartas estavam nas previsões de Lilia, e agora a gente vai tentar encaixar o que cada um pode significar dentro de cada personagem. Então, vamos às teorias. Tirando a parte da Lilia, que era a rainha de copas, e a vontade de estar com o seu Colven, que era o Três de Ouros, a gente tem ali o Valete de Paus, ou, como a gente podia chamar aí, Alice Gulliver, pessoal. A showrunner de Agatha desde sempre já falou pra gente que todas as mortes ali são definitivas. Ou seja, Senhora Heart, Alice Wu e Lilia Calderu estão realmente mortas, e não há nada que a gente possa fazer pra reverter isso. Apesar de que mesmo a gente tá falando ali de uma série baseada em quadrinhos, onde a morte não é definição de nada. Porém, a morte tá bem basada aqui dentro, tá bom, galera? Então, quando a gente luta contra a morte, pode ser que ela use as pessoas, nossos entes queridos, pra tentar nos manipular ou lutar contra nós também. Então, existem uma série de cenas, pelo menos umas duas ou três cenas, da Alice que não entraram na série ainda, galera. Cenas que a gente viu dentro dos trailers, de duas uma. Ou podem ser, sim, cenas deletadas que não foram usadas, o que é muito provável. Ou, em outra instância, a gente pode tá falando aí de que a Alice pode ser usada, no final, pela própria Rio Vidal, que é a morte, pra chantagear a Agatha ou pra manipulá-la mentalmente. Afinal de contas, a Alice morreu ao tentar salvar a Agatha Harkness. E mesmo que a Agatha tenha ali seu caráter duvidoso, pode ser que essa morte em específico, por ser uma morte que ela não queria causar, pode ser que seja usada ali pra amansar a fera de Agatha Harkness. Muito bem, agora nós partimos para a carta da alta sacerdotisa, tá bom? Ou Jennifer Cale, galera. Pois ela parece ser a única das bruxas coadjuvantes que vai sair viva no final do caminho das bruxas. E vai ser a única sobrevivente ali, tirando a Agatha e o birelógico desse couvem do caos, galera. A aprovação da Jennifer já passou, foi no terceiro episódio e ela sobreviveu. Quem morreu lá foi a Senhora Hart, tá bom? E, além disso, nos quadrinhos a gente tem um embasamento muito interessante. Jennifer Cale é devota de uma alta sacerdotisa de Atlântida chamada Zeredna, que foi a pessoa que previu a queda de Atlântida inúmeras vezes e foi expulsa do reino por causa disso. E, no final, ela tava certa. Como no UCM a gente não tem Atlântida, galera, a gente não tem Atlântida, a gente tem Talocan, e as origens de Talocan são completamente diferentes do que existe nos quadrinhos ali da Marvel, eu acho que a série pode seguir um outro caminho. Como, por exemplo, transformar Jennifer Cale na alta sacerdotisa, mãe das bruxas, deusa de toda a bruxaria que fica no final do caminho, galera. Pode ser, lembra que eu falei pra vocês que no final do caminho das bruxas existe uma suprema entidade que, na HQ do caminho das bruxas da Feiticeira Escarlate, ela estava sendo mantida presa pelo caos. Então, pode ser que Jennifer Cale tenha que assumir o lugar, já que a bruxaria poderia estar ali quebrada. Mas também pode significar outra coisa. Jennifer Cale é vista saindo de dentro da Terra, ou seja, ela vai escapar do caminho. O caminho, após devolver seu poder, coloque ela em rota de colisão ou dê uma tarefa pra ela de protetora do Nexus, que ela tem também nos quadrinhos. E ali, ela começaria a ter a sua relação com o Homem Coisa. Eles começariam a se conhecer e serem parceiros. Então, Jennifer Cale é uma personagem muito poderosa. E, além disso, eu não duvido de que ela poderia ser uma escolha pra estar dentro da equipe chamada Os Filhos da Meia-Noite, que é uma equipe ali que parece estar sendo montada pra dentro do UCM. Poderia ter o Doutor Estranho, o Blade, o Cavaleiro da Lua, o Cavaleiro Negro, o Lobisomem e muitos outros personagens desse âmbito mais Halloween da Marvel. Bom, nós já falamos do caminho à frente. Vamos falar um pouquinho, então, do caminho atrás e também dos três de espadas, que é a dor e sofrimento, tá bom? E isso é representado no personagem de quem? Agatha Harkness. A Agatha, ela precisa enfrentar o seu luto e talvez o luto que ela tenha causado, tanto pela morte do seu filho Nicholas Scratch, quanto das tragédias que ela mesma impingiu. Mas agora a gente vai falar um pouquinho mais do passado da Agatha. Afinal, um desses dois episódios vai mostrar como ela conheceu o Rio Vidal. E olha que interessante, essa minha teoria fala de que a Agatha nunca esteve no caminho das bruxas. O Billy, no último episódio, ele levanta essa dúvida pra gente, porque realmente parece que a Agatha Harkness tá sempre muito surpresa ou improvisando uma resposta quando o caminho surge com algo novo, uma imprevisão, algo que surpreende a Agatha. E já que ela tinha passado pelo caminho uma vez, né? E é estranho que só ela tenha sobrevivido. Vamos lembrar lá do segundo episódio. A Agatha Harkness canta a balada com as bruxas, a porta não abre, e então ela começa a provocar essas bruxas pra fazer elas atirarem seus raios de magia nela e assim ela absorver seus poderes. A Agatha parecia muito bem com esse plano. Pode ser que ela já tenha usado isso há muito tempo. Pode ser que esse seja o modus operandi da Agatha Harkness durante séculos. Ela atraía bruxas falando, vamos lá, vamos acessar o caminho das bruxas. Ela atraía essa galera pra esse ritual e quando não dava certo, ela absorvia os poderes. Era como atrair bruxas para uma armadilha. E ali, quando ela percebe que está conseguindo trazer muitas mortes, a morte pode vir conhecer essa pessoa que está trazendo tantas almas para o seu domínio, que está fazendo tantas vítimas. E pode ser que ela até se apaixone por Agatha Harkness, por ela ser essa amante da morte. É a emissária perfeita por mandar tantas bruxas e tantas pessoas para o seu domínio. Muita gente fala que a Agatha Harkness pode estar tentando coletar tanta magia assim pra tentar reviver o seu filho Nicholas Scratch. Tem uma fala dela em WandaVision, quando o cachorro Sparky morreu, obra sua também, né? E os meninos falam pra Wanda, Mãe, você consegue reverter tudo, reverta a morte. E a Agatha fica, sério, você consegue fazer isso mesmo? Lá, quando a gente assistiu pela primeira vez, a gente só achava que a ganância da Agatha teria ficado muito maior agora, pra cima da magia da Wanda. Mas agora, com a descoberta de que Nicholas Scratch está morto, talvez a gente poderia estar pensando que a Agatha estava recolhendo toda essa magia e queria a magia do caos pra trazer seu filho de volta à vida. Eu acho meio estranho, porque se a Rio Vidal magoou a Agatha ao levar o Nicholas Scratch embora, quer dizer que elas tinham passado antes do Nicholas Scratch morrer. E talvez a gente tenha ali o Nicholas Scratch vivendo enquanto a mãe dele estava fazendo essa armadilha aí de pegar as bruxas. Lembra que eu falei pra vocês até no começo desse vídeo de que no final do Caminho das Bruxas existe sim uma entidade poderosíssima da bruxaria? Pode ser então que não seja essa deusa da bruxaria, mas sim a entidade da morte. A Rio Vidal pode estar no final do Caminho das Bruxas. A gente vê uma cena muito interessante nos trailers, tá bom? Onde a Agatha grita que quer o seu prêmio. E a Agatha está sozinha. Não tem mais ninguém com ela. E a Rio Vidal tá ali em cima de uma casa bem à lá Dorothy do Mágico de Oz. Brincando, mandando beijinho, etc. E alguns fãs conseguiram juntar algumas cenas e mostrando que a Rio Vidal pode sim dar os poderes da Agatha de volta. Por que ela faria isso, pessoal? Parece, aparentemente, que Rio Vidal, como a morte, não pode matar as pessoas. Ela não faz esse tipo de trabalho. É por isso que ela precisava da Agatha no passado pra fazer as suas vítimas. Rio Vidal é apenas uma força, galera. É uma entidade muito poderosa. Ela não é necessariamente um personagem que mata ou tem motivações próprias. Ela é um aspecto do mundo, da natureza. Então, ela como morte, não pode matar necessariamente. Ela faz o seu papel de levar as pessoas embora. Tal qual a morte no Sandman. Então, pode ser que a gente tenha ali a Rio Vidal dando os poderes da Agatha Harkness de volta pra finalmente ali poder recuperar a sua emissária de morte. Tanto que elas falam, ó, na hora que acabar, eu vou pegar esses corpos. Você vai conseguir seu poder de volta e eu vou pegar todos os corpos que estiverem ao redor de você porque você mata bruxas. Então, a gente pode ter no final também uma luta não convencional. Eu duvido muito que a Rio Vidal, pessoal, vá ser a grande vilã. E pode ser que esse final de série seja diferente de todos os outros. Que não tem uma luta final em si, mas sim uma grande prova com que a Agatha Harkness precise vencer. Eu acho muito mais interessante do que você colocar a Rio Vidal pra lutar contra os três. Afinal de contas, não tem como vencer a morte, né, gente? Muito menos matar a morte. A morte tem que sempre existir. Então, é por isso que eu falo que a Albrey Plaza vai ficar ali por muito tempo. E, além disso, Lilia fala um negócio interessante pra Agatha no sétimo episódio. Se ela te chamar de covarde, se joga. Não necessariamente de talvez a Rio Vidal esteja falando de que a Agatha nunca esteve no caminho das bruxas em si. De que ela é uma covarde, porque nunca tentou entrar no caminho. Será? Eu acho interessante a gente começar a pensar por esse lado. E Billy Maximoff? Tá sumido no meio dessas teorias? Eu acho que a questão do Billy é muito óbvia. Ele vai conseguir ali, pelo menos, achar uma pista pra reviver o seu irmão, o Tommy Maximoff. Ou, pelo menos, achar a sua mãe. Muitos falam de que Wanda Maximoff vai aparecer no finalzinho da série em coma mágico. Não morta, mas entre a vida e a morte. Wanda pode estar vindo ali mais lentamente do que a gente espera, porque existe a ideia e a vontade de ter um filme da feiticeira Escarlate, galera. Então, vamos ver como é que a situação do Billy vai acabar ali. Eu tenho certeza que um desses episódios vai ser a prova do necrotério. Onde a Agatha vai ajudar o Billy a acessar as suas memórias de antes do acidente. De antes de possuir o corpo de William Kaplan. E ali a gente vai ter o retorno de Billy Maximoff nas suas memórias, para com a sua mãe e, quem sabe, a vontade de reunir a sua família toda. Tommy, Wanda e Visão, que já tem uma série confirmada aí do Visão Branco. O que vocês acham, pessoal? Deixa que se eu esquecer alguma teoria, deixa que as teorias que vocês querem falar pra gente... Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like nesse vídeo pra mais pessoas venham aqui e comecem a comentar, porque daqui a pouco tem um episódio de Agatha desde sempre e a gente vai descobrir se essas teorias foram certas. E não se esqueça, teremos a nossa análise desses últimos episódios e também o balanço geral de toda a série. Muito obrigado por ter sido até aqui e até a próxima, nerds. Fui! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti